Sou André Pereira, tenho 21 anos e sou avançado. Foi o único reforço de inverno da equipa B do Futebol Clube do Porto. Vem da Sanjuanense e revela as principais características. Sou um avançado móvel, gosto muito de pedir a bola entre linhas, passo frontal, apoio frontal, sou rápido e também gosto de atacar a bola na área. Deu nas vistas na equipa de Sanjuan da Madeira e depois de um caminho de aprendizagem, está de regresso ao Clube do Coração, onde jogou até aos sub-15. Ressaltei eu, como poderiam ter ressaltado outros jogadores, porque há muita qualidade nesse campeonato e é uma questão de oportunidade. Tinha feito golos, fiz oito golos, estava a ajudar a equipa, estava a correr bem e pronto, surgiu a oportunidade e não pensei duas vezes. É uma oportunidade única que muita gente gostaria de ter, representar o Clube do Coração, já representei nas camadas jovens e é sempre bom voltar a casa e aproveitar a oportunidade e tentar ajudar o máximo a equipe. Havia alguns clubes interessados, mas por o Porto ser o Clube do meu coração, não podia perder esta oportunidade de representar o Porto. E pronto, foi uma escolha não tão fácil no início, mas quando me apercebi que tudo estava encaminhado para isso, tudo se tornou mais fácil e estou muito contente. Achas que vais notar o salto de qualidade da divisão onde estavas para agora para a 2ª Liga? Acho que sim, mas como eu tinha dito há bocado, há muita qualidade no escalão abaixo e não é assim tão fácil jogar lá. E nós também fazíamos vários treinos contra equipas de 2ª Liga e batíamos-nos bem e muitas vezes ganhávamos. Por isso, acho que não vai ser assim tanta a diferença. O que é que o Folha te pediu quando chegaste a esta equipa? Para dar tudo, para representar o emblema do Futebol Clube do Porto, que ele também é portista, ele nunca quer deixar o Porto mal. E diz-me, se lutares e se jogares com garra e terminação, vais ter a tua oportunidade, como todos os outros. Tens algum objetivo pessoal para esta metade da época que vais cumprir com o Futebol Clube do Porto? Tenho que fazer minutos, fazer minutos na 2ª Liga, estrear-me e poder ajudar a equipa com golos, se for preciso, para podermos alcançar a manutenção. Porque agora estamos ali na fase de descida, mas se dermos tudo e se lutarmos, vamos sair dessa zona fácil. De dragão ao peito, André não promete golos, mas pode prometer outras coisas. Garra, determinação, isso não vai faltar porque o Porto é isso, é garra, é vontade de ganhar. Daqui em diante, André Pereira espera também uma relação próxima com as redes.